Ah não, não vai dar, não vai dar Que não vai dar, não vai dar essa porra Sai de casa e comi pra caralho, porra Here we go E aí guys, eu sou o Ceraus Trazendo mais um vídeo com um padrão Agrelo de nubagem E hoje trazendo mais um vídeo de Omberwatch, velho, esse joguinho muito bom Com um veterano de guerra Um veterano da Warwatch Que foi traído e tudo mais Soldado 76, cara Esse soldado que é muito, muito bom Tem uns esqueminhas ali Reparem no detalhe da arma dele As balinhas ali Lá de esquerda Desculpa, direito Tá vendo ali, amarelinho O canhão Helix ali também Nossa, muito bom Tá amarelinho o canhão Helix Vai ficar verde Ficou verde, eita, nós Muito legal os detalhes Os caras pensam em tudo Saca Os caras não dão ponto sem nó não Matei um 100% de dano Vamos flanquear Onde que eu tô? Travado? Vai então, tô trouxa Cadê, 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 cadê Cadê os caras? Pegamos o objetivo Opa Vamos ver Opa Tem um Junkwreck Marotando ali Aê Matei Não, não matei Mas, aê Agora matei Cinco em série Opa Seis em série Caramba Muito bom Teto em série Ô louco Magrelo Vamos Espancar os caras aqui Padrão Magrelo Jogando muito Magrelo Vai Lúcia Ai Tomei Quero Hélio Nossa Mais um Tô louco Véio Ai Sai de mim Caramba Sai de mim Cara Pegou em alguém Nossa Mano Tô matando Muito Tomei Morreu Aí Aí Tomou 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 mais um Eta velho Tô em chamas Cara Tá lá Não usei nem a ult Ainda Cara Opa Mas, fudeu 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 Matei Aê Caramba Mano Muito Forte Cara Muito Forte Muito Forte Mesmo Olha Olha Vamos pegar Aquele ali Em cima Opa Caramba Você está Na minha Mira Arrei E Vamos vencer Essa parte Velho Olha lá Opa Opa O Lúcio Está Voltando Matei Caramba 15 Velho 15 Em série Ah 15 Em série Velho Olha Nossa Mano Fui muito Bem nessa Cara Muito Bem Olha isso 15 Mano Em chamas E ainda Ainda Prende Nossa Nossa Mano Muito Bom Vamos dar Boas-vindas Aos convidados Vamos ver se eu consigo Chegar lá a tempo Corre Corre Filhão Corre Filhão Errei Aos convidados Enfim Colocco O Veneno O Henrique O Canto Está Ativado Tá furando Matar o Lúcio Aí, matamos o Lúcio Matei um, dois, falta três Essa três é tão difícil, velho Matei Cabecinha Vamos lá Vem chamas, velho, vem chamas Vem Vem monstro, vem monstro É nóis, velho É nóis Vem monstro, velho Tô louco Sem dó Sem dó e sem chance pra eles, velho Sem dó mesmo Meu Deus Nunca joguei tão bem assim com ele, velho Olha só Mano do céu O time tá indo muito bem agora, velho Em compensação nos times anteriores, cara 19-1, cara 19-1 Vem Caramba, mano É muito Muito, muito, muito Muito forte Vai, vai, vai Corre, negão Corre, negão Vai, vai, vai Về Opa Pushou pra cá Vamos ver isso aqui A fila da mãe. Hora de curar. A 3 ali. Opa. Opa. Onde eu tava. Matei. Boa. Ajuda a 3 ali, mas matei. Ah! Ah! Vixe. Oh louco. Vamos lá. Subiu. Oh louco. Ahé, boa! Não escudeu. Vem, eu vou te curar. Não tem tanque? Aí complica, mas vamos lá, vou fazer estrago lá de novo, velho. Um. Dois. Cadê? Tem mais? Tem mais? Cadê vocês, seus trouxas? É nosso. Tudo nosso, velho. Oh, meu Deus. Eu não tenho nada. É um-no-no. É um-no-no. Não tem mais? Ou, por favor. development é uma única. Segure, um-no-no. Talvez eu tenha acabado. Eu acho que as três vezes foram pro baixo, mano. Vamos lá, corre, 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 corre. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Vai, explodir! Vamos lá, velho. Nossa. Matou. Eu estou procurando aqui. Eu estou procurando aqui. Eu estou procurando aqui. Vem Bastion. Bom. Matei um. Ali. Vai matar não, Bastion. Ferrou. Três HP. Rodada três, peixe. Nossa. Ainda matei muito, velho. Ainda matei muito no final. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, Rodada Três. Vamos ganhar essa zica. Muito forte. Será que ele dá? É, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer, né, velho. Porque agora temos um tanker, velho. Agora, pensaram pra ter um tanker. Mas beleza, vamos lá. Porque o jogo, ele precisa ser um jogo de equipe. Não adianta você ter uma habilidade individual se o seu time não colabora, né, velho. Vamos lá. Corre, 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 corre. Se bem que... Meu. A menina ali... É menino? Não sei se é menino ou menino, mas... Que tá usando a simetra. Cara, tá fazendo um estrago tremendo. Eu preciso te cuidar. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo é conquistar a agir. 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 Eu preciso te cuidar. Não sei se é menino. Nossa, errei! O Junkerat. Tá indo pra ele mais. Aêêêêêêêêêêê. Vamos lá. Alguém precisa de cura. Nossa. Nossa, tá difícil, velho. Você está na minha vida. Você está na minha vida. Você está na minha vida. Colocou! Segue a sua ajuda! Esse custo de 1,5 milhares para derrubar uma caixa onde está atchando uma fronteira. Colocou um trabalho para a chave atchando a sua caixa aqui. Coloque o trabalho com o seu corpo da caixa para cuidar da sua caixa. Coloque o seu corpo! Coloque a sua caixa! Coloque o seu corpo para cuidar da sua caixa! Segue aqui, mas se ignore a sua caixa! Lynna, se ligue a sua caixa! Lute! Segue! Segue! Eu tenho que acalto! Melhor! O que você quer? Eu não tenho a dor. Não vai dar. Ai, vai, vai. Vai, 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 vai. Prorroga, prorroga. Prorroga. Ah, mano, eu não acredito. Eu não acredito, velho. Nossa, mano. Primeira partida foi muito boa, mas os caras não olharam o time, velho. Não olham o time. Esse que é o problema. Mas tá valendo. Caras, curtiu? Deixa o like aí. Adiciona os favoritos. E também compartilha pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí. Dá uma força pro canal. Dá força pro crescimento do canal. E você também pode me seguir nas redes sociais. São todas essas que estão aqui ao lado. E o link está na descrição desse vídeo, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.